Em meu coração Há lembranças Do que passou entre nós Fico a relembrar Daqueles momentos E que jamais voltará Eu te juro que eu tentei Fiz de tudo pra esquecer você Eu te juro que eu tentei Que vão disfarçar minha dor Que a todo dia Acorda comigo E tudo aquilo que um dia te falei É verdade, amor Que eu não vivo sem você Me diz meu coração Em meu coração Há lembranças Do que passou entre nós Fico a relembrar Daqueles momentos E que jamais voltará Eu te juro que eu tentei Fiz de tudo pra esquecer você Eu te juro que eu tentei E vão disfarçar minha dor Que a todo dia Acorda comigo Acorda comigo E tudo aquilo que um dia te falei É verdade, amor É verdade, amor Que eu não vivo sem você Eu te juro que eu tentei Eu te juro que eu tentei E vão disfarçar minha dor Que a todo dia Acorda comigo Acorda comigo E tudo aquilo que um dia te falei É verdade, amor Que eu não vivo sem você Me diz meu coração Me diz meu coração Me diz meu coração